Bom gente, como eu falei no vídeo anterior, antes de fazer grandes planos para morar no exterior, seja em Nova York, em LA ou qualquer cidade nos Estados Unidos, é importante que você venha fazer um teste, venha fazer um intercâmbio primeiro, venha estudar inglês ou se você já fala, aperfeiçoa isso em inglês, vale a pena. É um investimento que vai trazer a realidade, um pouco pelo menos da realidade da vida no exterior para vocês. De repente, algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade ainda de sair do país e tem aquele sonho todo. Enfim, então faça a coisa certa para que essa experiência seja inesquecível e maravilhosa para você. Especialmente as meninas, outro dia eu até postei alguma coisa sobre isso no Twitter. No Brasil, obviamente, a nossa cultura, muita gente tem uma pessoa em casa que ajuda, faz comida, ou às vezes não tem uma empregada, mas tem a mamãe, tem a vovó, uma tia, um irmão mais velho, sempre para cuidar da casa e cuidar da gente. E tem o porteiro do prédio, ou se você mora numa vila, de repente tem alguém na rua que cuida da rua, enfim, tem o vizinho, aquela liberdade de bater na casa do vizinho, para não só pedir açúcar, mas numa hora de aperto de necessidade. Enfim, no Brasil a gente tem essa cultura. E aqui, em algumas cidades, especialmente as cidades menores, também tem uma cultura mais semelhante. Mas numa cidade grande, cosmopolita como é lei, ou em Nova Iorque, já é um pouco mais diferente. As pessoas são mais individualistas, está todo mundo na correria, batalhando o seu, não tem empregada, até porque é caríssimo, são as pessoas que realmente têm mais grana, tem. E você vai ter que se virar sozinho, especialmente as meninas. É carregar sacola pesada, é bater prego na parede, enfim, consertar uma coisinha ou outra em casa. E também na hora de diversão, da diversão. Nem sempre você vai ter companhia para fazer as suas coisas. Então, tem que aprender a pegar um cineminha sozinho, sair para almoçar sozinho, jantar sozinho, ou tomar um drink sozinho, chegar num bar, enfim, faz parte. Isso faz parte da vida no exterior, com certeza, gente. Então, é isso que também tem, você tem que estar preparado quando você pensar, sonhar e morar aqui. Claro, é diferente para todo mundo, mas todas essas etapas vão fazer, quanto mais independente você for, não só emocionalmente, como na prática mesmo, no seu dia a dia, de novo, mais fácil vai ser a sua adaptação na vida aqui fora. E mais você vai curtir, mais gente você vai conhecer. Então, eu sei que a independência da mulher é importante em qualquer lugar, mesmo se você está casado com o namorado, morre com a sua mãe, tenha pessoas ao seu redor para fazer tudo para você, porteiro para abrir a porta, carregar a mala, é importante que você saiba se virar sozinho. Obviamente, dou maior força e comece a fazer isso já no Brasil mesmo, aonde você estiver. Mas aqui não é uma questão de escolha, aqui é uma questão de realidade. Aqui você não tem outra opção, não tem mesmo quem faça para você. Você vai fazer as compras, carregar, guardar, andar, pegar o ônibus, se virar, limpar a casa, limpar a banheira, de repente você nunca fez isso, vai ter que limpar banheiro, mesmo que você tenha roommates, né, para dividir o apartamento com você. Você vai ter que aprender a cozinhar, enfim. E até aprender a sair sozinha. Então, meninas, prestem atenção nisso. Aquelas que ainda não fazem e que têm esse sonho, já é hora de começar, pelo menos, a pegar um cineminha aí mesmo no Brasil, que é uma delícia. Eu sempre fui ao cinema sozinha, desde adolescente. Aliás, eu adoro. Eu vivo no cinema e sempre fui sozinha. E isso já também é uma ótima diversão aqui, barato e incrível. Enfim, então, não que as pessoas sejam frias ou distantes. Gente, não é. Mas é que está todo mundo muito ocupado, também está todo mundo correndo atrás para se virar. Enfim, não tem opção. Então, é assim, todas essas dicas são para, né, ajudá-los a fazer uma escolha. De repente, a ter uma temporada melhor no seu intercâmbio ou nos seus planos para vir no exterior, para vir morar no exterior. Não esqueçam, uma listinha de prós e contras é sempre necessária. E, de novo, nada é impossível. Dou maior força para vocês e venham, vejam, na prática, como vai ser para vocês e se vocês vão se adaptar ou não. Eu estou aqui até hoje, amor. Tá bom? Um beijo, gente. Continue. E se tiver mais dúvidas, perguntas, por favor, posta aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Um beijão.